Você vai precisar transformar o seu arquivo de imagem em um arquivo B64, tá? O arquivo B64 é uma codificação que você pega uma imagem e transforma em uma sequência, né? Deixa eu mostrar aqui até pra você aqui. Você transforma em uma sequência de códigos, uma sequência de caracteres, você codifica a imagem, né? Então aqui é como se a imagem estivesse criptografada. Quando você faz o processo contrário, você gera a imagem novamente, tá? Então aqui é o código da imagem e você consegue reverter essa imagem para uma foto, né? A foto que ela representa, tá?